Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, gente! Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo muito legal e hoje eu estou aqui pra gravar Free Fire com minha mãe! Oi! Tudo bem, pessoal? Bom, gente, gente, eu vou jogar Free Fire de dupla e ranqueada. Então vamos ver aqui, né, gente, porque minha mãe não é muito boa. É a primeira vez dela, gente, ela não é muito boa. Então vamos ver aqui como que vai ser. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, adiva o sininho das notificações, fica por dentro de tudo. Se você quiser me adicionar no Free Fire, esse é o meu link, tá bom? Então vamos apertar em começar. Então, gente, se não está dando, eu acho que é porque está ranqueada, mas eu vou colocar modo clássico aqui. Vamos começar, gente. Eu quero muito bem desmover a reação da minha mãe pra ver se ela é boa ou não pra jogar. Ai, meu Deus do céu. É a primeira vez. Ela já jogou algumas vezes, só que as vezes que ela jogou, não deu quase nada pra ela fazer porque ficava travando e não dava. Agora vamos lá, gente. Então eu vou entrar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, já estamos aqui entrando, né? Eu estava no lobby, aí pra não ficar tanto diativo assim, né? Eu pausei um pouco, gente. Tá? Vamos cair em Brasília, gente. Brasília tem muita gente. Eu quero muito ver a reação da minha mãe. Só vamos cair lá em Brasília, né, mãe? Então vamos lá. Jesus amado. Não, mãe, tem que esperar. Tem que esperar, mãe. Então eu vou falar pra pular, a gente pula. Vamos esperar então. É, mas aí eles pulam em outro lugar. Agora nós vamos cair em outro, gente. A gente vai cair em Brasília. Pode pular, mãe. Ai, Jesus amado. Gente, eu estou com medo de minha mãe cair. Estiver caindo no paraquedas e já morreu. Eu já morri muito assim, gente. Muitas vezes assim. Ai, meu Deus do céu. Mãe, você está muito longe de mim, mãe. Quando é que você está lá? Vem mais pra cá, mãe. Se Deus não vai morrer aí, mãe. Não, Deus. Você está tendo descendo? Vê no mapa, mãe. Uma bolinha, número 1. Ai, mas como eu consegui? Ai, meu Deus do céu. Cai aí. Tá bom, cai aí e eu vou tentar ir pra aí, tá? Deixa eu só pegar aqui essas casinhas aqui pra mim ver o que tem. Ai, gente, eu também estou muito boa no Free Fire, tá? Agora que eu estou aprendendo a jogar bastante. É, agora que eu estou aprendendo a jogar bastante porque a minha prima está aqui. Aí a gente está jogando junto e ela é muito boa no Free Fire. Então, né? Agora que eu estou jogando bastante. Tá. E aí, vocês viram como que eu estou? Ai, mãe, cuidado. Pera aí que eu vou ir. Vem, mãe, rápido. Ai, cadê? Cadê? Ai, mãe. Vem, meu Alissa. Tá lá em cima, gente. Pera aí. Eu vou aí, eu vou te salvar. Pera aí, eu estou aqui. Eu vou te salvar. Ih, meu Alissa. Ai, pera aí, gente. Ai, gente, pera aí. Você está novo, avô. O que é isso? Pera aí. Pera aí. Corre, corre, mãe. Corre, corre, corre. Vem se que eles atirem de novo em você. Vem. Vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui. Pera aí. Ah, tá. Ó, eu vou te dar. Ó, mãe, eu vou te dar a coisa aqui. Você vai se curar, tá? O que você vai dar? Kit. Pra você pegar. E como você pode pegar? Você já pegou. Agora você cura. Você tem que apertar nele. Aperta no kitzinho aí do lado. Meu Deus do céu, meu amor de noob. Aqui do lado, mãe. Ó, tem uma mochilinha. Do lado. Ah, é isso aí. Kit embaixo. Aí você aperta. Gente, a gente está bobeando aí. Vai assim, ó. Fazendo assim. Não, pera aí. Você vai fazendo assim. Vai mais rápido, assim, ó. Vai fazendo assim e rodando o kit. Ó, você pega o kit. Vai, gente. Ai, meu Deus do céu. Vai ser um vídeo. Vai. É, então roda. É, pra pegar, porque você está com pouca vida. Ai, meu Deus do céu. Eita, Jesus. Ai, mãe. Agora vem cá pegar as armas, né? Ó, tem uma arma aqui. Ah, tem uma arma aqui, ó. Ah, não é uma arma, não. Vamos. Vai entrando nas casas, mãe. Ó, tem uma arma repetida aqui, ó. Vem aqui pegar. Tem arma aqui. É, pode pegar a arma. Aí você tem que aprender a atirar, né, mãe? Gente, nem atirar, minha mãe só. Gente, se vocês quiserem que eu traga aqui outro vídeo com a minha mãe, e aí ela vai estar bem mais melhor, né, mãe? Ah, não sei. É, né? Jesus. Cuidado, tem gente. Vem cá. A minha mãe fica desesperada, gente. Se ela dá uns gritos... Eu vou jogar a arma aqui, é mais fácil. É, gente. Então, ela fala que prefere jogar a arma aqui em live. Ai, meu Deus. Mãe, cuidado. Tem gente aí. Tô aqui, ó. Tem gente aí. Ó, tá no vermelhinho lá no mapa. Tá aqui. É difícil, gente, de chegar. Mãe, ó. Vem pegar kit aqui pra vocês curarem. Tem, ó. SKS. Você pegou uma arma boa, tá? Olha, tem gente aqui na frente. Larissa, vamos sair daqui. Larissa. O que vai fazer, Larissa? Não, peraí. Tem que ir em lugar pra nós esconder. Não, não é pra ficar escondida. Gente, eu tô morrendo de medo de eu morrer. E minha mãe fica aqui, entendeu? Ela vai perder, gente. Onde tá você? Mãe, eu tô aqui. Eu tô pertinho de você, mãe. Eu tô vendo você. Mãe, tem muita gente aqui. A gente tem que ficar escondida, mãe. Vem pegar a arma. Vem pegar a bolsa. Mãe, tô tirando em mim. Ai, meu Deus. Eu também solto pra morrer, gente. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa, gente? Ai, meu Deus do céu. Cadê a pessoa? Meu Deus do céu. Gente, vocês ouviram barulho? É meu irmão que tá aqui do lado. Ai, meu Deus. Vai, mãe. Ai, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Eu tô tirando. Eu tô tirando sem precisar. Mãe, se você ficar fazendo barulho, os outros vão vir aqui. Gente, eu não sou muito boa, não. Tá bom? E, gente, olha. Se esse vídeo estiver meio acelerado, é porque fica longo. Ai, tem que ficar coisando. Olha, mãe, tem 30 minutos ainda. Acabei de ver o menininho ali passando. Passando ali no meio do mato. Cuidado, mãe. Cuidado, mãe. Mãe, você morreu? Não, achei só. Não, mas é que você morreu. Você tá... Não, você tá... Vai, se cura, mãe. Você vai ter que se curar. Você tem kit? Tem. Então, cura aí. Cuidado. Olha, mãe, cuidado. Tá lá em cima. Estão lá em cima ali, ó. Ai, meu Deus. Ai, eu morri. Vai. Eu morri? Aham, você morreu. Gente, gente, morreu. Gente, é muito ruim dessa partida. Meu Deus. Não é meu. Não? É outra pessoa, mãe. Pode sair. Aperta em voltar. Ah, tá. Gente, eu tenho um monte de gente me ensinando já, que eu botei lá na comunidade do canal pra vocês virem me ensinar. Então, eu tô ensinando aqui todo mundo. Nossa, você tem que jogar mais esse negócio aqui. É, gente, vai ter que jogar mais. Agora eu vou fazer outra partida, tá bom, gente? Vai, mãe. Coloca aí. Essa partida eu vou botar aqui no modo bermuda mesmo. Mãe, bota aí. Aperta em pronto, mãe. Apareceu o nome aqui, minha mãe. Ah, tá bugado. Tá bugado. Quando aparecer da minha mãe, eu volto com vocês, gente. Bom, gente, minha mãe já saiu lá do negócio que ela tava bugada. Agora vamos começar. E, gente. Muito obrigada mesmo pelos 39 mil inscritos. Nós batemos 39, né, gente? Tô muito feliz. Tô rumo a 40 mil. Tô muito, muito feliz mesmo. 40 mil, gente. Aí, ó. É, 40 mil. 40 mil. Daqui a pouco é 50 mil, né, gente? E, gente, vamos ver se alguém vai dar presente pra gente. Porque eu já peguei 22 gemas aqui no lobby quando as pessoas soltam, gente. Muito bom, né? Muito bom. Só que pena que não dá pra fazer com 22 gemas nada. Nada aqui no jogo, né? Podia comprar uma coisa aqui, né? Mas não, não dá. Tem que ficar aqui. Tem que comprar uns gift cards. É, gente. Tem que comprar. Tem que comprar, tem que comprar, gente. Eu vou fazer um vídeo gastando diamantes no FIFA. Se vocês gostarem muito, eu posso fazer, tá bom, gente? Então vai começar agora a partida. Gente, eu vou cair num lugar. Se for um lugar que eu conheço aqui, eu vou cair. Porque eu e minha prima gente cai aqui. E não cai muita gente, né? Mas cai umas 4 pessoinhas. Quantos jogadores caem lá? Olha, não sei. Mas nessa partida tem 48 vivos, mãe. Então ele corta. Tem que ter menos. Vai morrer rapidinho. Não, mas não vai cair no mesmo lugar que a gente, mãe. Olha, a gente vai ficar aqui esperando até cair o nosso lugar. É, tá bem longe ainda. Tá bem longe o nosso lugar. Agora vamos esperar, gente. Meu Deus do céu. A minha mãe precisa pegar mais pra treinar, né, mãe? Eu tenho que treinar mais, gente? É, misericórdia. É, misericórdia. Eu não faço uma cagona. É, gente. Ela é uma cagona. Ela fica parada. Também, né, gente? Quando é muito assim, pula. Pula, mãe. Ai, mãe, cuidado. Mãe, vem me seguindo, mãe. Eu não sei onde é você. Uma bolinha no mapa aí. Você tá vindo, vem. Cuidado pra não cair. Isso, vem vindo. Gente, tem que ficar ensinando minha mãe, né? Senão, ninguém ensina. Quem, qual que ela vai saber jogar? Mãe, ó. Vem cá. Ó, vamos ver se tem gente caindo aqui. Não tem ninguém. Aí é bom que dá pra gente lootear tudo isso sem ter alguém, né? Ó, gente. Vamos ver. Não tem ninguém aqui, não. Então, mãe, ó. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Mãe, vem. Vem, mãezinha. Quem é você, filha? Tô aqui, mãe, ó. Você tá vendo uma bolinha no mapa? Tô vendo uma bolinha. Sou eu. Nossa, gente. Ai, Maris, você tá muito longe. Não tô não, mãe. Eu só tô a 116 metros longe de você. Vem cá, mãe. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo, senhor. Vem. Olha, você tá aqui, ó. Você tá me vendo? Tô te vendo, ó. Vou dar um tiro aí, ó. O que faz pra correr mais rápido? Ah, aqui. É aí. O que faz pra correr mais rápido? Vai looteando as casas, mãe. Vai pegando arma, tá bom? Você pegou arma ali? Eu peguei só um revólverzinho, mas não é muito bom, não. Então, tem que pegar aqui. Ó, tem mochila nível 3 aqui, mãe. Vem pegar a mochila. Ó, eu tô nessas casinhas aqui, ó. Aqui, ó. Você tá me vendo? Ó, vem aqui, gente. Gente, eu não sei se vocês vão estar ouvindo, mas provavelmente que não. Mas se vocês estiverem, é, tipo, ouvindo o hino, porque eu moro quase em frente da igreja. Aí dá pra ouvir, entendeu? Mãe, vem cá, ó. Tem mochila aí. Entra aí pra você pegar a mochila. Ó, aqui, mãe, ó. Não, mãe, para de correr, para de correr. Ai, meu Deus do céu. Mas cadê você, filha? Aqui, ó, mãe, ó. Tô aqui. Tá me vendo? Vem aqui, gente. Vem cá, gente. Gente, aqui, ó. Mãe, agora me segue. Ai, ela me perguntei. Não, agora cheguei. Ó, então vem. Ó, cuidado, mãe. Aí aqui tem mochila pra você pegar. Aí dentro? Aí aqui dentro pega a mochila. Pra caber as coisas que você pega. E vamos ter agora uma arma pra você. Ó, aqui tem uma arma. Vem pegar uma arma aqui, mãe. E você tem que tomar também cuidado com as minas terrestres, que é uma amadilha que eles colocam no chão pra você morrer. O que eu sei que é mina terrestres? Vem cá. Olha. Aqui tem uma arma pra você pegar, mãe, ó. Uma cá. Ó, aqui tem uma panela aqui, né? Ó, tem revólver ali também pra você pegar. Agora vamos subir as escadas. Ai, meu Deus do céu. Até eu tô toda lida da coca. É, tem colete, mas a gente não achou. Ó, tem mais arma aqui pra você pegar. Opa, peraí. Deixa eu subir essa escada aqui. Ai, elas são muito boas. Mas não parece esse negócio aqui. Ó, vem cá, mãe, ó. Jesus do céu. Aqui, ó. Aí você sobe aqui, ó. Eu tô pra proteger meu bumum quando eles tentarem atirar. Ó, mãe, fica aí que eu vou lá na tua casa, tá bom? É rapidinho. Aqui na frente. Aqui na frente. Muito rápido. E, gente, se o vídeo ficar muito longo, me perdoe, né? Que a gente vai tentar ganhar essa partida aqui. Ó, mãe, tem capacete aqui, ó. Vem cá, pega capacete. Pula daí de cima, mãe. Ó. Pode ser cá. Peraí que eu vou aí. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar voltando, gente, no Escriber Mental. Ó, eu vou pular. Tô aqui, tô aqui, ó. Vem cá, mãe. Você não vai passar pela grade, né? Passa pela partida aqui, ó. Meu Deus do céu. É muito noob, gente. Eu sou o meu noob, ó. Nudo, gente. Vem cá, mãe. Ó. Aqui, ó. É, a gente aprende, né, gente? Errando primeiro, né? É, a gente aprende errando. Ninguém nasce sabendo das coisas. Aqui, mãe, ó. Tem capacete, tem mochilinha. Ah, você já tá de mochila. Tá, então sobe aqui em cima. Peraí, vamos ver. Ah, eu vou trocar minha arma. Ó, mãe. Se você quiser trocar sua arma, é só vir aqui, tá? Mas eu acho que já tem essa arma. Não, mas... Não, são várias diferentes, né, mãe? Tem as piores. Tem... Que caixinha o quê? Que caixinha? Que caixinha, mãe? Uma caixinha verde? Ah, não sei. É coisa. Ó, colete. Eu já peguei um colete aqui. Se eu achar outro, eu falo pra você. Ai, mãe, você é muito lenta. Você é muito lenta. Ó, meu Deus do céu. Vamos ver. Gente, o vídeo já tá com 14 minutos. Mão, querido. Gente, eu vou acelerar esse vídeo, mas se ele ficar muito acelerado, não me culpem, tá bom? Olha, tem famas aqui, mãe. Se você quiser famas, é boa. Pode que é. Ai, até minha mãe subir a casa. Ela vai ter que subir as escadas. Eu tô aqui em cima, mãe, ó. Essa casa vai entrar? Não, essa casa aqui, ó. Aparece na janelinha do outro lado. Eu vou dar um tiro. Tá ouvindo um tiro? Aqui? Pra mim do céu. Tá bom, meu Deus. Aqui, ó. Vem cá. Gente, eu esqueci minha mãe pegar... Eu esqueci minha mãe pegar pra jogar sozinha. Eu morro no primeiro, né, gente? Ela morre caindo no paraquedas. Mãe, ó. É que eu vou rápido, entendeu? Vem cá. Peraí, 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 peraí. Tá vendo, ó. Aqui sou eu. Agora você sobe aqui em cima. Olha, já tem três livros, gente. Então, daqui a pouco a gente tá no top 10, ó. Sobe as escadas, mãe? Tô subindo. Aí você sobe as escadas. Aí, ó. Tem aqui... Peraí, peraí, peraí. Ó. Tem arma aqui pra você pegar, se você quiser trocar as suas, né? Um facão. O que será que é a mesa doida aqui? Um facão é... Não é... Não sei, mas a gente usa o facão. Também foi ali, você tinha achado outro? Não, mãe, não achei. Achei só um. Vou ver aqui nessas casas. Vai, pula também, mãe, dessa janela. O que? Já foi no top 10. Já, mãe. Já tinha essa casa toda aqui. Ó, eu vou tentar aqui. Mãe, não vai muito longe de mim. Me segue na bolinha. No mapa. A minha mãe esquece de olhar no mapa. Tem que ficar olhando no mapa, mãe, ó. Eu não sou nada. Eu não sou profita, mãe. Mas tem que... Né? Senão você perde. Pula assim? É, pode pular. Não vai acontecer nada com você. Ah, isso é um sanguinho. É, sai sanguinho saudado. Não diz nada, não. Saiu sanguinho. Saiu você? Olha, eu tô aqui, ó. Te esperando, mãe. Tô aqui te esperando com uma arma. Vem cá, ó. Ai, mãe do céu. Você tá indo... Pai, é pra cá, mãe. E mãe, quando você vê um negocinho vermelho, assim, ó, no meio do mapa... Vem cá, vou te mostrar, ó. Assim, é cogumelo. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Aí você faz, você come, que vai te ajudar também como vida. Ah, é? É. Assim, aí vai. Vamos continuar, que a safe tá vindo, mãe. Corre do gás, mãe. Vamos agora... Agora, mãe, nós vamos pra Bimazact, já que a gente pegou muitas coisas boas, tá bom? Nós vamos pra Bimazact. Tô longe de você, né? Aham. Nossa, não tá, não. Me olha na bolinha. Olha lá no mapa, eu. É que eu fico perdida. Ó, você tem que vir, ó, olhar no mapa e me seguir. Ih, mãe, você travou aqui, peraí. Ai, minha fogueira acabou, gente, mas tudo bem. Ó, vem. Aqui, ó, cuidado que você vai morrer pro gás, mãe, ó. Vem cá, El, tá vendo? Vem reto aqui, ó. Reto. Você tá batendo na parede, vem. Ó, aqui, ó. Vem reto, me segue. Vem correr. Aperta no negocinho de correr. Tô vendo que esse vídeo vai ficar por 20 minutos. Ih, Flores, eu não sei se eu tô correndo lá. É pra frente, mãe. Você tem que ir movimentando sua bonequinha. Ah, chega. Ó, eu tô aqui. Você tem que vir pra frente, entendeu? Agora, se você quiser virar pro lado, você vai mexendo na tela. Esse vídeo não vai passar jogando uma partida, vai passar ensinando a minha mãe de jogar Free Fire. Ai, meu Deus do céu, vamos então. Ó, tem um drop ali na frente. Mãe, você tá de colete? Não, você não achou nem pra mim? Ai, meu Deus do céu, tá bom. Ó, então vamos correr aqui pra gente conseguir pegar um dropinho aqui. Caiu um drop bem pertinho. Se tiver um colete, eu te dou. E, gente, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando de jogar Free Fire. Ô, mãe, não tem colete aqui. Mas eu vou ali, ó, fica nesse drop aí e eu vou ali ver se tem um colete. O que é drop? Esse negócio de luz aqui? É, esse negócio de luz. O que tem ele? Ele tem, tem vezes que ele tem arma boa. Ai, nossa, o que? Ai, Larissa, como eu faço pra tirar? Como que eu faço pra tirar? Como que eu faço pra tirar? Como que eu faço pra tirar? Eu vi, já vi, já vi. Pode ficar despreocupada que eu tô aqui pra te salvar. Tá tirando nele? Tô. Ai, tem outro lá, Larissa. São dois, meu Deus do céu. Mas como que eu faço? Tá caindo, Larissa. Pera aí, mãe. Pera aí que eu já tô terminando. Caiu outro. Agora eu vou lá com o outro. Salva aqui. Ai, tá tentando tirar Larissa. Larissa, vou morrer. Não, mãe, você não vai morrer não. Não, vem mais pra cá. Vai, vem, vem. Não consigo levantar. Ai, matei, matei, matei. Vou te levantar. Vou te levantar. Vem, te levantar. Vem, mãe. Ai, meu Deus do céu. Como que tem? Tem bolsinha que não... Ai, pronto, te levantei. Você tá com kit? Não, tem nada aqui. Então vem cá, porque eu te dou. Vem cá, ó. Vem cá, aqui, aqui, ó. Onde você tá? Eu vou te dar kit, pera aí. Ai, vai, tá terminando minha vida. Então, eu vou te dar kit. Vem cá, ó. Pega o kit aqui. Sabe usar kit, né, mãe? Acho que sei. Minha mãe se desespera, gente, quando ela vê alguém. Ai, meu Deus do céu. É tão engraçado. Vamos ver. Cadê o carinho que eu tinha deitado? Acho que ele morreu, morreu, gente. Eu vou pegar aqui algumas balas, né? Tem uma P90 aqui. Ó, mãe, tem kit aqui pra você. Não, tem colete aqui. Você quer colete, mas tá fudido. Como assim? Tá usado? É, tá usado. Eu tirei bastante nele, por isso que tá assim. Vou jogar algumas coisas aqui fora pra eu conseguir pegar... Pra eu conseguir pegar... Pra eu conseguir pegar kit, gente. Porque eu tô sem kit, né? Porque eu dei pra minha mãe. Eu tô sem kit. Então vamos vir aqui e ver... Nossa, não tá dando. Tem que ser rápido. Antes que o ar venha pegar a gente e mata a gente. Ó, mãe, olha. Tem que pegar aqui os kits. Ai, não vai dar. Só tô com quatro kits. Vamos ver o que outro tá. Ó, mãe, tem colete aqui. Vem cá pegar colete. É, ó. Tem colete aqui, ó. Pra você ver. Aqui, ó. É, nessa maleta. Aí você vai ver colete. Aí pegou, pegou colete. Ai, corre, corre. Corre, mãe, corre, mãe. Corre, corre, mãe. Não, a gente vai morrer com gás. Corre, mãe. Corre, mãe. Corre, tô correndo. Tem que apertar e correr. Antes que você morre... Mãe, você vai morrer pro gás. Mãe, você vai morrer pro gás. Gente, é fácil. Meu Deus do céu. Minha mãe vai morrer pro gás, gente. É que vai rápido, gás. Meu Deus do céu. Minha mãe vai morrer. Mãe, nossa, mãe, você já morreu pro gás. Já morreu. Eu sei esse trem aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, morri. Morreu. Não, você não morreu. Vai, corre, que dá tempo. Vai, vai. Correndo, minha mãe. Você ainda tá com a vida cheia, mãe. Corre, vai correndo. Que ainda dá tempo. Mãe do céu, a gente vai ganhar essa partida, mãe. Tem só mais duas pessoas. Não, mais uma só, mãe. Mas eu tô correndo do lado errado, por favor. Não, você tem que correr aqui. Ai, mas vai, mãe. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe vai morrer, gente. Mas eu vou ganhar por ela. Minha mãe morreu. Gente, eu não vou voltar lá no gás. Gente, minha mãe viu. Gente, eu vou vir restaurar. Mãe, você vai ficar me olhando aí. Essa só eu, tá bom, mãe? Gente, vamos terminar aqui a partida, né? Pra eu representar eu e minha mãe. Porque nóia é boa. Tem mais uma pessoa, gente. Meu Deus do céu. Eu quero ganhar essa partida. Nóia vai ganhar essa partida, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Cadê a pessoa pra me matar? Aqui, ó, a pessoainha. Vem. Vem, pessoa, pra me matar. Ah, eu sei mais boa. Porque tem que ter que jogar de trem aqui. Eu não. Ai, gente. Mas a minha mãe vai ficar boa. E eu vou trazer um vídeo que ela vai estar muito boa mesmo, gente. Tá bom? Muito, muito, muito boa. Olha, peraí. Cadê, gente? A pessoa tomar aquela morra com gás, aquelas, né? Ai, peraí. Deixa eu tirar aqui o mapa. Pronto. Eu sei, mãe. Ela vai diminuir e o carinha vai ter que aparecer. Porque eu tô na zona segura. Agora ele não, né, carinha? Cadê você? Eu tô com medo dele estar com arma boa e aparecer, tipo, atrás de mim. Vou ficar com... Ah, foi, mas não é meu irmão. Meu Deus do céu. Cadê o carinha? Carinha, carinha aparece, gente. Meu Deus do céu. Ai, será que é ele ali? Não, não é. Ele aparece aqui. Ele deve estar bem escondidinho, né? Esperou só pra dar o botinho dele, né? A gente tem que esperar aqui, né? Meu Deus do céu. Eu tô com bem... Tudo bom. Ai, gente. Cadê? 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 Aqui, aqui na frente. Tá aqui na frente, gente. Acho que ele me viu. Acho que ele me viu. Cadê, 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 carinha? Tá aqui na frente, gente, ó. Ele deve estar no drop, gente. Ali, ali, ó. Ai, vai, vai. Atira, 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 atira. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu tô com medo. Será que a gente vai ganhar? Ai. Ele tá se escondendo. Ele tá, gente. Ali, ele. Vamos, 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 vamos. Boa, ganhamos! Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino das notificações e fico por dentro de tudo. Um beijão e tchau! Tchau, tchau, tchau!